Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e dourados, vocês estão ouvindo. Hoje a gente veio aqui na onde? Uma açaí flash, coisa boa demais, olha lá. Uma açaí flash. Aê, camisa boa, açaí flash. Trabalha com suas maravilhosidades, tem sorvete e também tem o que a gente gosta bastante aqui. Olha aqui, olha, maravilha. Açaí flash, açaí flash. Olha lá, coisa boa também, vou mostrando. Olha aí, olha. Se você tem picolés, tem salvo de litros, eu acho que é importante. É, ou seja, eu vou comentar um desse aí. E tem os primos, tem sorvete, tem sorvete primos, tem os picolés, tem os picolés primos, é aqueles assim, um pouco mais, o preço melhor, mas também tem uma qualidade assim, boa demais. É. E vamos experimentar primeiro o açaí, Anitta. Ih, seu. Tipo, ó, bastante variedade, né? É, beleza. É só açaí natural? É, açaí natural. Olha que bonito, né, os desenhos. Eu gosto bastante, viu? Muito. Mas tem aquele ali, ó, açaí com morango, que é maravilhoso. Açaí grego, também é maravilhoso. E agora, nós vamos pegar, onde está? O meu preferido, pode pegar. Não, pega o açaí grego, que aqui tá bonitão ali. O açaí grego. Esse. Olha que maravilha, ó. Esse, açaí grego, que é bom demais. Mais uma de açaí grego aí. Eita, coisa boa. E o que eu também gosto muito, que é o creme de ninho. Olha o creme de ninho, essa frente, ó. É mais abrindo. Aê, estou. E aí, Gabi, hoje. Vocês são indo, ó, hein? E o creme de ninho. Aê, aqui é bom demais, criança. É um ambiente bem bonito, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um ambiente muito bonito. E hoje tá chovendo. Bem legal mesmo. Válsula, você pode pensar agora, né, e falar. Teve encheado a sua coisa. Vamos pegar o recheio agora. Aí, aqui, a gente tá a parte dos recheios, que a gente vai decorar ali o nosso assalinho. É legal. Olha, os recheios. Coisa boa demais, eita. Olha, vai tá colocando o que? Leite ninho. É, confete. O que é mais? A soquinha. É, às vezes você gosta, assim, boa, hein? Mostra aqui, ó. Mostra essa aí, que eu vou estar filhando aí, ó. É, gostou. Ó, José já tava falando o que é. Aqui, isso aí é a parte de frutos. Ó. Bastante fruta. Aí, ó. Moranguinho, coisa boa demais. E igual mais, e kiwi, né? Kiwi não tá faltando, né? Isso aí não tá faltando kiwi, não. Agora, segundo. Eita, pode pôr aí. É, kiwi. Morango. Ruizinho, maravilhoso. Morango. Que eu gosto bastante. Jasmin tá a mestre aí, viu? Eita, coisa boa. E cereja. Pronto. Eu gosto bastante também. Aê. É a mestre, é Jasmin. Olha aí. Agora. Agora é só chegar e ir pro abraço. Vamos experimentar. Então, pessoal. Vamos experimentar. Perdão pela minha blusa aqui, porque eu peguei uma chuva. Mas vamos lá. Vamos experimentar essas deliciosidades. Aê, coisa boa. Ó, o meu, é a que eu mostrei aqui. Essa maravilha. É, de Jasmin, é um assuntinho aqui. Foi uma cerejinha, deixou assim. E o de Jasmin, mostra aí. Aê, coisa boa, hein? O meu, é o açaí grego, tá? O grego, ele é mais cremoso, né? Tem uma... O meu, eu peguei só o tradicional mesmo. Isso. E o açaí flash tá aqui na cidade há mais ou menos um ano e dois, três meses. Fizeram aniversário recentemente. A gente vê no dia do aniversário. Nós, é, nós aproveitamos. Teve promoção maravilhosa. Teve uns balões aqui maravilhosos. Então, a gente gosta o demais, tá? Açaí bom. A gente não pegou o açúcar, mas depois vai experimentar aqui o picolé e mostra pra vocês. Coisa boa demais. Vamos lá. E aí, Jadrinho? A SMR aqui. Fala aí, o que você tá achando o sabor do açaí? Tem rosto lá, igual todos os açaí. Que eles falam. E a gente sabe que é o... Tem até a lembrança maior aí, por exemplo, do pessoal que... Tem muitos amigos, né? Lá do Pará, da região do Pará, que falam que tem esse sabor menos adocicado. Você tem alguns que tem mais gosto do... É, de... De Guaraná. Ah, não. Perfeito, maravilhoso. E com a misturinha, né, gente? Aí, aí sim. Aí tem gosto de trolado. A gente tá perfeito. A gente colocou lá e deu aquele mix, né? Mas a gente deixou uma parte aqui só com o açaí mesmo, pra poder experimentar. Agora eu vou falar pra vocês, do açaí grego. Ó, ó que maravilha. Gente, olha essa maravilha do açaí grego. Gosto demais. Nossa. Nossa. Hum. Gostinho delicioso do açaí, com gostinho de iogurte. Sabe aquele iogurte grego? É um dos meus preferidos. Experimenta todos aí pra gente experimentar também. Nossa. Você aí que quer experimentar com um sabor diferente, de açaí diferente, vai no açaí grego, tá? E também vou experimentar até agora o creme de ninho. Feijão com açaí, né? Nossa senhora. Como é que pode? Esse negócio é de ceno demais. É muito bom. Valeu um pouquinho do seu também, senão eu vou falar muito aqui. E aí? Eu quero experimentar. Agora eu vou experimentar do seu. Gente, esse é o creme de ninho. E o? Tá bom, né? Bem cremoso. É maravilhoso. O ninho vidente. E aí, aqui, a gente pegou um quilo. Nós somos sérios. Mas também vende o sorvete no litro. Eu até depois vou perguntar como é que funciona o açaí. Mas também vende, né? O açaí no... Vende no... Acho que é um litro, né? Vende, né? Vende o litro também. Eu vou mostrar agora pra vocês. Que é uma delícia também. Maravilhoso, maravilhoso. O pessoal ama, o pessoal ama bastante. Mas estava difícil até na época do calozão aqui, sem calozão. Olha lá, eu falo. Tudo bom. Maravilhoso. Super aprovado. Esse creme de ninho com morango. Perfeito. Vamos ver com o kiwi agora. Eu sou simplesmente raseado nesse creme de açaí. E aí com o creme de ninho, eu acho que é uma das melhores junções de solidariedade que abriu. Estou demorando aqui. Estou demorando aqui. Eu fiz pente, deixei a raseada e fico comigo. Já, né? Um. Perfeito. Jazinha? Acabou, né? Acabou. Meu. Muito bom, viu? Muito bom. É aprovado. Agora, dois picolé é um? Quentão é um bobo. Então, vamos ver. Vamos perguntar aqui. O picolé é assim mais... A gente vai ver o mais vendido. Isso. E vamos pegar para mostrar para vocês. Pra vocês, Samara. Olha, primeiro que eu mostrei, né? Que lindo, olha. E agora nós vamos com o... O picolé. O mais vendido. É, vou formar que dois é o mais vendido. Que é... É... Dessa linha. Só que tem ele com o chocolate branco e tem ele com o chocolate mais amargo. Mais amargo. O que é isso? Como eu gosto mais do chocolate mais amargo, nós vamos ver se é picolé. O que é isso? E... Vamos ver se é picolé. Vamos cimentar. Eeeeee... Que lá foi, hein? Eita, mostra aí. Deixa bem, vem próximo. É isso, hein? Esse, moço, pai. Ó, tem uns criocantes ali, ó. Vamos ver, vamos dar uma mordida. É isso aí, que dá uma mordida. Dá uma mordidona aí. Opa, mostra bem. Nossa, esse aqui é cremoso demais. É muito cremoso. Olha aí, ó. O comida virou, tá bem, fato. Vê, lá. E o que o povo quiser, não é mordido? Gente, perfeito, perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui também tem mais coisa, tem... Eu vou mostrar aqui. Tem. Olha o tanto de coisa boa. Tem milkshake, tem especiais, tem vitaminas, tem taça e matata. Se eu matar, se eu vir, eu gostaria deles, ó. Deixa eu ver o que mais. Ó, coisa boa. Muita coisa boa. É, ó, vocês vêm, ó. Tio print aí, ó. Tio print aí. O pampanjavni, ó. Tio print aí. Vocês vão gostar que isso aqui é só doçura. É isso aí, dia das crianças, né? Isso hoje é meio da criança. Ó, isso que é maravilhoso. As crianças que não caçam uns novos, sabe? As nossas estão ali já esperando. Pra também, né, tomar um sometão. Mas, ó, nota 10. Não é? Coisa boa demais. Então, assa. Falando também do preferido dele aqui. Sim. Que é o sorvete cascão. Isso. Que, então, não me engano. É, mas o que eu gosto mais é esse daqui, ó. Que é o cascão tradicional. Que aí, então, tu fala, né? O cascão tradicional, que é sorvete. Tem chocolate mix. É esse daqui, ó. Esse daqui, que é o meu... Eu sou apaixonado. Sempre. Sou cliente que sempre eu levo esse daqui, tá? Chocolate misto com só paunilha. E, Maravilha. Então, gente. Das mentim. Pega o seu saíro aí. Tintim. Super aprovado, gente. Maravilhoso. Né? Não quer engabar, mas já é cliente aqui, porque o sorvete é perfeito. O ambiente é maravilhoso. E sorveia. Valeu. Espero que tenham gostado. Mais um local maravilhoso. A gente gostou demais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado.